Chico Vampiro Ai, Chico, não seja tão tímido. Me dá um beijinho, vai? Ih, vou tentar. O que foi aquilo? Um mocego, Ara. Tá cheio por estas bandas. Eu não gosto de mocego, não. Acho que nós ficamos namorando até muito tarde. Até a minha mãe, Chico. Como a Rosinha é bobinha, tem medo de cada coisa. Hum, tá boa esta sopa, mãe. Com bastante aio, como você gosta. Não vai fechar a janela, fio? Hoje tá um ventinho. Não, mãe. Me acostumei a dormir com ela bem escancarada. Pode deixar que eu me cubro bem. Sorte que aqui na roça não tem ladrão. É, Chico, não tem ladrão. Mas, às vezes, aparecem outras coisas, piores. Ih, o arte finalista derrubou Nanqui na página. Por isso, só vamos saber o que aconteceu nos próximos quadrinhos. Arra, veja. Essas pulgas andam cada vez mais atrevidas. Olha o café com leite quentinho. Ah, mãe. Prefiro outra coisa. Não tem suco de tomate? Não tem suco de tomate. Sabadão bom, hein, Chico? Vamos catar goiaba? Vamos. Mas só se for da bremeia. Hehehehe. Hehehehe. Pomar do inholau. Tó, Chico. Pode meter os dentes. Chico, você anda contando muita mentira. Olha como o seu dente cresceu. Ou é o nariz que cresce quando a gente conta mentira? Vixe, eu já era dentuço. Agora, piorou mais ainda. O que... Olha só, Zé. Meu dente coiu de novo. É regulável. Se eu vejo a goiaba, ele espicha. Se eu perco a fome, ele encoe. Que legal. Me ensina a fazer isso. Ara, Zé. Como é que vou ensinar? Nem eu sei como consigo. Tá regulado. Tó, goiaba. Perdi a vontade de comer goiaba. Ixi, tá doente, tá? Não sei. Tô com vontade de comer uma coisa que não sei o que é. Só sei que é bremeia, quentinha e... Ai, cortei meu dedo. Sangue! Socorro! O Chico endoidou. Volta aqui, Zé Lelé. Só quero um pouquinho, vai. Oi, Chico. Que bom te encontrar. Tava com uma saudade doce. Eu também, Rosinha. Vamos namorar? Vamos. Mas só se for longe desse sol. Tá me fazendo mar. Aqui tá bom. Nessa caverna? Chico, eu tenho medo. Do que, minha flor? Eu tô com você. Que barulho foi esse? Morcegos! Você ouviu, Chico? Aqui tá cheio de... Ih! Chico! O que deu nocê tá diferente? Nada, minha linda. Só quero dar uma mordidinha no seu pescoço. Ah! O Chico pirou. Ei! Volta aqui. Você é minha namorada. Não pode fugir de mim. Ah! Não tô podendo com esse sol. Vou ter que esperar pra sair daqui. Ah! Agora sim. Vou pra casa. Mas tô me sentindo tão leve, que vou voando. Na casa do Chico. E é isso, Dona Cotinha. Só passei aqui pra avisar que o Chico tá esquisito. Dá até medo. Que é isso, minha filha? Você deve de tá impressionada. É que vocês não viram o Chico. Quando ele chegar... Mais noite. Chico, meu filho. Nós tava falando do C e... Vixe! Que roupa é essa? A minha de sempre, mãe. É nada. E essa joreia, filho. Você levou picada de abelha e elas incharam, foi? Imagina, pai. Rosinha. Que doce surpresa. Você e o seu pescocinho por aqui. Hã? Ai! O Chico virou um vampiro. Mas que besteira. Só porque eu tenho dentão. Porque tenho medo de só. Porque posso avuar e quero morder o pescoço dos outros. Claro que não virei. Está virando sim. Por minha causa. Eu mordi você, feioso fofinho. Você me mordeu? É. De noite. Mas ainda não completei o serviço. Pra você virar definitivamente um vampiro, precisa levar mais duas mordidinhas. Não! Se afasta do meu fio. E como vai me impedir? Toma! Uai! Sopa de alho! Vampiros não suportam alho. É alho! Socorro! Socorro! Estão vendo? Não adianta. O que fizerem contra mim, atinge o Chico também. Então se... Vou ser vampiro mesmo? Sim! E vai adorar. Já pensou? Continuar podendo voar, saborear o sangue das vítimas. E o melhor, vai me namorar. Vem cá! Deixa eu completar o serviço. Uaaa! Ah! Meu fio vai ser vampiro. Era uma vez o Chico Bento. Você falou Bento. Por que Bento? É o sobrenome dele, uai. Chico Bento. Todos nós somos Bentos. Que horror! Não suporto nada que seja Bento. Nem Santinhos Bentos, nem Água Benta. Muito menos um Chico Bento. Vou embora daqui. Antes que vire pó. Ah! E pensar que mordi um Bento. Vou lavar a boca com sabão. E agora? Que que vai acontecer? Bem... Amanhece e... VIVA! O Chico deixou de ser vampiro. Sem as outras mordidas. A mardição não se consumou. Meu Chiquinho! Rosinha! Vamos comemorar com um café bem caprichado. Perfiro suco de tomate. Bem vermelho. Brincadeirinha, gente. Ai, Chico. Que bom que tudo acabou bem. Olha o Zé Lelé. Tudo bom, Zé? O que você tá fazendo? Abrindo uma lata de goiabada. Olha que legal. Também acordei assim. Com os dentes reguláveis. O que vocês me dizem disso? Só uma coisa. Banho de água benta nele. Muita água benta. Gostou da historinha? Então deixa o seu like, vai. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais ver, Su!